Parece que foram mil anos passados pelo anel do arco-íris Não é com vazio A vela acesa no meio, um canto vazio Os ventos soprando tão forte na chuva Eu vi as estrelas sonharem Flores nascendo num céu azul Mais um ano que vem e outro que vai Os negros que caem e é o trem que vai Parece que foram mil anos passados pelo anel do arco-íris A vela acesa no meio, um canto vazio A chama que brilha Parece uma morte, uma vida Que sempre não cessa De melhor noite, de melhor vida Eu vi flores nascendo num céu azul Mais um ano que vem e a gente ali Estranho 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 Hoje um punhado de fitas e pitas, cedês e plantadas no chão Não há volta, trem não volta Eu quero fazer acontecer aquele sonho maior Aquele sonho maior Segure-me o brilho, foi nos trilhos do livro No meio do brilho No meio do brilho No meio do brilho Parece que foram mil anos atrás Mas sabe o momento lá comigo? Não é por fazer Não há volta, trem não volta mais Feliz feriados Quase me esqueci da palavra